Enfrentando desafios pra vencer, sempre juntos estaremos, nada pode nos deter, os melhores que o mundo já viu, esse sonho jamais vai morrer. Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série Capturando Lendários em Pokémon Omega Ruby, meu povo, neste fucking episódio, nós vamos atrás, finalmente, de menino Red Gigas, e nós precisamos fazer algumas coisinhas, às vezes já atrás daqui, filma é uma coisa linda, com aquela cara cheia de musgo, né, sedução do momento. E a primeira coisa, você deve colocar os três Regis na sua equipe, então nós já estamos aqui com o Kid Mendigo, o nosso querido Gadgero e o Sonic the Red Rock, né, essa é a melhor piada ever. É um idiota. E você terá que mudar o nome do seu Red Ice, claro que se você, na época que capturou ele, tiver colocado o nome, como eu fiz aqui, coloquei o Kid Mendigo, você não vai precisar mudar mais uma vez, né, mas caso você não tenha que colocar, tenha esquecido, ou não sabia dessa informação, Você pode ir lá em Slateport, que se eu não me engano é lá que fica o nome Raider, e ele vai mudar o nome do seu Pokémon, a Voltaire, ele fica naquela casinha, onde tem uma Cannabis na frente, mas what the fuck ever. Então essas são as duas coisas que, por enquanto, você deve fazer, colocar os três Regis na equipe, e também renomear o seu Red Ice, os outros não precisam, mas se quiser renomear, também renomei, eu renomei aqui. E depois nós teremos que acessar o segundo andar, que só a galera que trabalha aqui em Malville consegue acessar, e nós precisamos falar com o Watson, essa coisa linda de morrer, esse velho gordo, essa harata, essa vergonha, e não vamos falar com ele. E simplesmente ele vai falar um pouco da torre e tudo mais, e a gente vai ter acesso ao segundo andar aqui. E nós vamos até lá, e conseguir um item, esse item a gente vai entregar pro nosso querido chamado Red Ice e tal, o Kid Mendigo vai ter que segurar esse item. E se você não falar com ele, você não vai ter acesso ao segundo andar, é bem simples, é só você ali, vai ter essa seninha, whatever, e você vai conseguir vir aqui e falar com o nosso querido elevador, falar com o elevador. Você vê que eu tô sabendo legal, eu falo com o elevador, hoje mesmo, saí de casa, falei com três fotos, quatro elevadoras, loucura isso aqui. E agora nós temos a autorização de entrar no elevador e subir para o segundo andar, ou o segundo andar, porque foda-se, tá ligado? Não sei nem porque aparece opção, só tem isso pra fazer. Então, beleza, vamos sair aqui e seguir o nosso rumo aqui por baixo até encontrar o quarto de uma menininha. Não, pode ficar tranquilo que eu não sou pedófilo, eu vou ter que encontrar o quarto dessa menininha, porque com ela nós vamos encontrar um item, e esse item o Red Ice terá que segurar para aparecer o Red Giga. Se eu não me engano é a última porta, eu acho que é essa aqui, se não for, o Faustão vai tocar o Erru, não é esse mesmo, não tocou. Olá, menininha, tudo certinho? Ok. Sorvete, sorvete. Ok, Red Ice. Ó, você tem o Red Ice, que maneiro, é bem normal, né? Poxa, que normal, ó. Me dá ver um lendário. Nossa, você tem o Red Ice, que legal, hein, camarada, bem louco. Ok, então ela vai vender a Castelho Con nesse item que parece um sorvetinho, para a gente botar para o Red Ice carregar. Se eu não me engano, isso pode acontecer com qualquer item de gelo, tá? Se você colocar qualquer item de gelo para o Red Ice carregar, vai funcionar, tá? Mas, vocês me orientaram a fazer isso aqui, que era o mais fácil para pegar, então eu vim aqui pegar essa coxadinha da Give aqui, ok? Se você não fizer esses procedimentos, ele não vai aparecer, tá? Só para deixar bem claro, o Red Gigas não aparece se você não seguir exatamente isso. Colocar os três, os três Reds na sua equipe, colocar um nome no Red Ice, botar o Red Ice para segurar esse nome. E agora, nós conseguiremos liberar o menino Red Gigas. Basicamente, nós temos que voltar lá para Petalburg e passar pela Rota 105, onde a gente foi na caverna do próprio Red Ice. Então, tudo envolve o Red Ice aqui nessa bocaria, tá? O Red Steel e o Red Ox, eu estou aí para cumprir a tabela, tá? Para fingir que serve para alguma coisa, tadinhos. Mas, ok? E vamos embora então, vamos seguir. Qual é o Flouch lá para a gente chegar na Rota 105? E lá, final, fuckmente, nós teremos acesso ao menino Red Gigas, que eu espero que ele seja estilo Suicune. Olha, vai ser uma maravilha. Estilo Suicune é uma satisfação de sol. Cadê Petalburg aqui? Petalburg, Petalburg aqui, Rota 105. Aqui, beleza. A gente já tem acesso a ela, porque a gente passou para poder capturar o Red Ice. Então, não tem a menor necessidade de a gente passar de Slateport até ali, né? Porque a gente colocou essa plaquinha aqui que a Latias consegue descer. A Latias não, o Latias aqui, né? Porque o último safe foi o nosso Safito achando que é a Latias aqui. Mas, ok, de qualquer forma, é logo aqui na frente. Eu acho que eu não vou nem usar repelente, não, porque a caverna é na frente, tá? Não tem necessidade, tá? Ligação repelente com isso. Não tem Pokémon lá dentro, né? E aqui a gente não tem nenhum critério, tá? Só você ficar esperando 5 minutos, usar Strength, o caralho A4. Só assim, em linha reta, você consegue contra ele. Eu vou dar uma salvada aqui para não dar merda, né? Você sabe como é que é. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Pronto, povo! Jogo salvo! Vamos seguir em frente! E finalmente conseguir desbloquear o menino Red Gigas! Apareça, parceiro! Fem quente! Que eu tô fervendo, bitch! Apareceu o menino Red Gigas! Esse Pokémon sensacional! Que nós iremos capturar com a iniciativa Quick Ball! Iniciativa Quick Ball em nossos corações, né? Aí, a grande iniciativa Quick Ball! Quick Ball, isso! A grande Quick Ball! Iniciativa Quick Ball! Né? Quick Ball sempre nosso... Não funcionou! Não funcionou a iniciativa Quick Ball! Tá complicado as fações! Vamos lá, então! Não vou usar outra Pokéball, não! Vamos ver se eu dou um ataquezinho aqui! Tem um Bulldoze! Se eu dou um Curse, blá 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 blá! Vou dar um Bulldoze aqui! Vamos ver agora que a gente vai atirar! Ele é diferente dos outros Hatchs! É nível 50! Nossa! Meu Deus! Olha só! Que força! Sensacional, né? Que força maravilhosa, né, Pelé? Não! Ok! Vamos tentar, então, o Ancient Power! Ele é fraco, se eu não me engano, só contra lutador! Eu acho que nenhum dos Pokémons que eu tô aqui tem algum ataque do tipo lutador! E, de qualquer forma, os Pokémons que a gente treinou no decorrer da série utilizar a golpe de lutador aqui, a gente ia matar o Red Gigas! Porque ele é só nível 50! Isso não seria nem um pouco legal, né? Sabe como é que é! Não, gente! Não problema! Ai, ai, ai! Começou! Começou a chatice! Toma de novo! Vai tirar só um cocô! Mas não tô nem aí! Agora eu vou atacar uma Pokébola e vai capturar! Uma Pokébola que eu tô falando aqui! Aí, ó! Capturei! Tá ligado? É isso aí! É o Poder da Suprema! Nem tá no amarelo, nem no vermelho! Tá no verde ainda! É que bosta! Traga esse Dani! Vai! Eu botei quem? Eu botei o Gádio? Não foi isso? Nem tava vendo mais! Assim que nenhum aqui eu tenho golpe do tipo lutador! Mas, whatever! Pelo menos dá pra gente ver um pouquinho do design de cada regi em batalha, né? Depois eu coloco pra gente poder ver o nosso querido e tão amado Red Ice, que tudo foi envolto dele aqui nesse episódio, né? Tá uma loucura! A caverna dele tem que nomear ele, tem que colocar o item pra ele segurar e tudo ele, pô! Ai, vamos lá mais joazinha, vamos lá mais joazinha, vamos lá! Tacar uma Dusky Ball, que eu nunca taco Dusky Balls, né? Eu nunca taco Dusky Balls porque não dá! Não dá no local onde eu enfrento aqueles Pokémons, não tem necessidade de tacar Dusky Balls! Aqui tem! É um funcionão do mesmo jeito, né? É tomar no... Tá complicado a sua ação! Tá difícil! Eita, nóis! Tá difícil! O Gardero morreu! Ai, ai, ai! Não, Gardero, não! Vamos botar aqui, então, o Alkid e o Mendigo! Vamos ver se o Alkid e o Mendigo tá de boa! Alkid e o Mendigo sensacional! Bonito Bagarai, cheio do chão! Nossa, mas é uma variação de ataque tão grande! Estou até impressionado, pessoal! Tomar no cu tudo igual nessa porra! Mas, Alkid! Toma um dos na cara! Nossa! Mas que poder amassalador! Segura, hein, seu Alkid! Meu Deus! É muita força! Isso é louco, mano! Que absurdo, velho! Vou ter que colocar o Marco, tá ligado? O Marco vai ter que dar algum golpezinho aleatório! Ele morreu também! Todo mundo morrendo aqui nessa bosta, velho! Vou colocar o Null, deixa eu ver se o Null tem algum ataque... Eu acho que o Null tem, mano! Eu acho que ele tem algum ataque lutador, não tem não? Não, não tem, tá ligado! Eu vou matar se eu der algum golpe... Mano, é Exciser! Acho que o Exciser já mata! Mas que stun, tá ligado? Agüenta! Ele não matou, mano! Que dia feliz, velho! Eu posso ter mais um ataquezinho desse! Mas como o Null deve ser um baita no Fia da Mãe, né? Vai gritar, quer ver? Olha só! Olha o Karma falando mais alto! Olha o crítico, olha o crítico! O Game Pobo aqui de novo! Tá de sacanagem, mano! Ai, não, seu filho da mãe, cara! Vamos começar de novo a iniciativa Quickaball, né? De novo, a grande iniciativa Quickaball! Ai, tá uma sustação, velho! Não, não, não! É só comigo, velho! Só comigo, mano! É dito e feito, mano! É só falar, tá ligado? O bicho gritou mesmo, velho! Tá de zoeira, cara! Tá de brincadeira com a minha cara, velho! Ah, eu não consigo acreditar, velho! Até agora, nossa, mano! Quando apareceu o crítico ali... Nossa, mentira, velho! Não pode ser real, velho! Vai gritar de novo agora, chococou! Não grita! Desce no vermelho! Que sorte, velho! Beleza, é agora, é agora, é agora! É agora com o poder! Com o poder da Suprema! The Suprema returns! Ai, agora, galera! Suprema, faça seu trabalho! Suprema! Não, não! My heart is broken! Não, meu cocorô! Ah, vou mexer três vezes e vai quebrar, tá? Esse é Grit Ball e Troll, é quebrar, tá? Aí! Eu não falei! Mano, essa Troll Ball é uma bosta, velho! Grit Troll Ball, velho! Mano, que... Nossa, mano! Que ódio dessa pokebola, velho! É sempre a mesma coisa, velho! Mexe três vezes e só... Mano, é sempre a mesma coisa! Quem tá acompanhando a série sabe disso, velho! É a mesma coisa de sempre, velho! O bagulho vai lá, mexe três vezes e quase no finalzinho sobe! Eu já não entendo! Nossa, mano, do céu, velho! Eu já nem me empolgo mais, tá? Eu vou até só falando aí, é isso que vai acontecer, já acontece, tá? Ah, vamos soltar aí de novo essa Troll Ball, vai lá! Fica quieto aqui! Aí, ó! Via da manhã! Seis horas e meia depois... Ok, pô! Vocês falaram que existe uma mandinga de dar uma narigada nos botões pra poder levar a pokebola ou o pokémon! Então eu irei capturar com o poder da narigada! Vou dar uma narigada aqui no Troll Ball, pronto! Dei uma narigada no botão! Vamos ver agora se pelo poder da narigada nós iremos conseguir capturar, né? Vamos ver se a narigada brilhará para nós! Não acredito! Que macumaria é essa, mano? Que bruxaria foi essa, velho? Que macumaria! Da narigada na narizball! Mas que absurdo! Conseguimos capturar o menino Red Gigas! E, meu povo, muitos de vocês mandaram nome pro Red Gigas, tanto porque eu deixei três episódios pra gente mandar o nome pra ele! E o mais notado foi o grande, todo poderoso, Red Mega, né? Ah, Red Megas! Red Megas é sensacional, entendeu? Red Gigas! Gigas! Megas! Ah! Ok! Vocês estão ao nível de praçodice muito maior que o meu, né? Parabéns! E, finalmente, conseguimos capturar essa coisa linda de morrer! Sem a ajuda do No, pelo jeito, né? Porque gosta de dar aquele escrito gostoso! E é isso, povo! Eu espero mesmo que tenham gostado de mais este fucking episódio da nossa série Capturando o Lendário de Pokémon, Omega Ruby! Se você gostou, não esqueça de deixar aí embaixo o seu gostei e a sua variação positiva! É muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito importante pra mim! Então, se possível, deixe seu gostei que ajuda demais mesmo, povo! Claro que, se você não quiser deixar o seu gostei, também não tem problema, tá? A sua variação positiva é importante, mas ela não é sua obrigação! Não se sinta forçado se você não quiser fazer isso! Mas ajudaria demais! Me deixaria com grande vontade de continuar a upar no canal! E é um grandíssimo incentivo a qualquer um que faz vídeo aqui no YouTube! Então, se possível, deixe seu gostei! Deixe seu comentário também sobre qualquer coisa que você queira comentar! E é isso, povo! Um grande abraço a todos vocês! Valeu, falou! E até o meu próximo vídeo! O comandado! O comandado! Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho